Acreditamos em um futuro melhor e trabalhamos para isso. A Frônios produz soluções extraordinárias e inovadoras, com tecnologia que faz a diferença para transformar, melhorar e evoluir. Somos reconhecidos globalmente por nossas tecnologias de ponta e, acima de tudo, por sua confiança. E é através desta confiança que estamos presentes em milhares de estabelecimentos no Brasil. Nosso compromisso é de constante melhoria, baseado em ética e profissionalismo. A Frônios é composta por três consolidadas unidades de negócios que buscam incansavelmente soluções inovadoras em tecnologia de soldagem, inversores de energia solar e carregadores de bateria. A nossa paixão é dominar o arco voltaico e esta incansável busca diferencia a Frônios no mercado e nos conecta com nossos clientes. Nossa missão é ser a maior provedora de soluções de soldagem no mundo. E esta liderança se consolida ano a ano. Acreditamos que podemos mudar o mundo através da sustentabilidade e investimos fortemente em energia solar. Hoje somos reconhecidos como marca líder no Brasil. Não apenas fabricamos inversores, criamos um novo conceito de energia solar 24 horas. Acreditamos em um futuro 100% abastecido com energia renovável. Com nossos carregadores, estamos presentes nos principais centros de distribuição, oferecendo tecnologia e proporcionando um sistema de cargas inteligente de saving de energia, preparando a intralogística do futuro. A Frônios investe no desenvolvimento humano e proporciona um crescimento saudável e sustentável. Juntos somos diferentes. Amamos o que fazemos. No Brasil, a Frônios conta com uma equipe altamente qualificada, que se apoia mutualmente e compartilha conhecimento, gerando valores para nossos clientes, acionistas e colaboradores. Siga bons valores. Aproxime-se das pessoas à sua volta. Tenha mais paixão pelo que você faz e seja ético em todas as suas ações. Inove. Produza tudo com qualidade e seja sustentável sempre. Com a família, nos negócios e, acima de tudo, na vida. Estamos prontos para o futuro. E na Frônios, o futuro começa agora. Vamos!